Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado, hoje sexta-feira, dia 3 de agosto, um dia muito positivo para o mercado brasileiro, o Ibovespa encerrou com alta acima dos 2%, influenciado positivamente pelas ações da Petrobras, Petrobras que divulgou seu resultado do segundo trimestre hoje pela manhã, já já eu vou comentar sobre, mas também por outros fatores, então uma soma, um conjunto de fatores levou o Ibovespa com essa boa valorização. Vamos aqui à tela para falar do desempenho dos mercados lá de fora, onde também prevaleceu um viés positivo, por exemplo, na Europa, o índice da Inglaterra foi destaque de alta, subindo 1,1%, nos Estados Unidos, os três principais índices subiram também, S&P, por exemplo, subiu 0,5%, mas hoje realmente o noticiário brasileiro, a alta das ações da Petrobras foram os responsáveis pela valorização do Ibovespa, que encerrou com uma alta de 2,26%, acima dos 81 mil pontos, e assim chegou a sua sexta semana consecutiva de valorização. Realmente um movimento muito forte que a gente vem observando aí nos últimos pregões. Inclusive, com isso, o Ibovespa voltou a um patamar de pontuação que era visto antes da greve dos caminhoneiros, que afetou o Brasil durante o mês de maio, então mostra que houve, de fato, uma preocupação muito grande naquele momento, mas aos poucos os investidores foram retomando o apetite ao risco. Eu vou aqui na tela a seguir mostrar as principais oscilações do dia, e vocês podem observar que várias ações tiveram forte desempenho, B2W liderando os ganhos 6,5%, Gol 6%, Ultrapar, CCR e Via Varejo, todas com desempenho forte no dia. Entre as maiores quedas, Suzano recuando 2,9%, é um papel muito atrelado ao dólar, hoje o dólar recuou 1,3%, TIM, Fibria, Cielo e Klabin. Fibria e Klabin também do mesmo setor da Suzano, todas dependentes do câmbio. Em relação a Petrobras, a empresa divulgou hoje pela manhã o resultado que acabou impulsionando suas ações, o papel fechou com uma alta acima de 3%, chegou na máxima do dia, subia acima dos 5%, então realmente investidores gostaram desse resultado. A companhia reportou um EBITDA de R$ 31 bilhões no segundo trimestre, o EBITDA que mede o resultado operacional, realmente foi um crescimento muito forte em relação ao segundo trimestre de 2017, a empresa que vem nesse período mostrando de fato boas melhorias. O nível de alavancagem medido pela dívida líquida sobre o EBITDA também teve um recuo, chegou a 2,9 vezes, vindo de 3 vezes no trimestre anterior, então no geral o resultado foi positivo, mas veio dentro da nossa expectativa, a gente já previa um EBITDA dessa ordem de R$ 31 bilhões, então veio em linha, foi de fato um resultado positivo, mas que não chegou a surpreender pelo menos as nossas projeções. A alta hoje, claro, teve relacionada ao resultado da companhia, mas também de uma maneira geral uma melhora na percepção em relação ao ambiente político no Brasil, agora a gente está se aproximando cada vez mais das eleições, então esse assunto acaba sobressaindo a outros fatores. E agora, eu vou chamar atenção para a agenda econômica da semana que vem, onde teremos vários indicadores relevantes no Brasil, a ata do Copom será divulgada, teremos o IPCA do mês de julho, serão divulgadas ainda vendas no varejo e a prévia do IGPM. Estados Unidos, IPCA e indicadores de ofertas de emprego. Na China, balança comercial com os dados de exportação e importação, esse dado referente ao mês de julho, então vários indicadores relevantes. Chama atenção ainda no Brasil, safra de balanços corporativos segue a pleno vapor, semana que vem várias companhias vão divulgar seus números, então isso provavelmente vai continuar fazendo preço no mercado. Além disso, noticiário político, ao longo desse final de semana, o investidor vai digerindo isso, provavelmente segunda-feira já vamos repercutir. Previsão de algumas pesquisas de intenção de votos sendo divulgadas nos próximos dias, isso também vai fazer com que os investidores fiquem atentos a esse noticiário. Vou ficando por aqui, boa noite a todos e até a próxima segunda.